Ao chegar de lancha pelo rio Araguaia, Pedro Taques, acompanhado do governador de Goiás, Marconi Perillo, inaugurou a ponte com 577 metros sobre o rio Araguaia, que liga agora os estados de Mato Grosso e Goiás pelas cidades de Cocalinho e Aruanã. O projeto, com arquitetura imponente, teve investimento de 32 milhões e 200 mil reais, por meio de uma parceria público-privada, e agora vai fomentar a economia das cidades, facilitando, por exemplo, o escoamento da produção local. É uma obra que vai propiciar que o cidadão matogrossense do Vale do Araguaia, do Norte do Araguaia, possa chegar a Goiás, Goiânia, Brasília, economizando 200 quilômetros da descida até Barra do Garce. Esta ponte significa o desenvolvimento, o progresso desta região do estado de Mato Grosso. Um sonho que é sonhado coletivamente, ele se realiza. Graças a Deus e ao governador Pedro Taques, nós podemos hoje entregar essa obra pronta, que vai significar a integração dos dois estados, é a ponte da amizade, e que vai significar também a integração do comércio, da indústria, do desenvolvimento dos empregos. De acordo com este morador, que vive há mais de 30 anos em Cocalinho, a ponte de concreto também é um sonho da população, que durou mais de duas décadas. Isso aí é um sonho de todos nós cocaliense, entendeu? E essa ponte vem trazer um progresso enorme para a nossa região, porque a nossa cidade é uma cidade turística e depende demais dessa obra aqui. Aqui nós podemos sair aqui para a região, para a ferrovia de Tocantins, nós podemos encurtar nosso caminho com a capital Brasília, podemos encurtar com Goiânia. Isso facilita muito a chegada de alguns insumos para nós produtores, também a saída de produtos nossos. Além de promover o progresso, a ligação de Mato Grosso e Goiás com essa ponte, que é a maior do estado, vai também fomentar o turismo aqui no Vale do Araguaia. O Rio oferece vários festivais durante todo o ano, atraindo milhares de turistas para a região. Eu sempre digo que a obra será a redenção do desenvolvimento econômico, social e cultural de Cocalinho. Por quê? Como a ponte facilita o escoamento da soja, do calcário, facilita a chegada do turista, porque o turista aqui é nosso carro-chefe. Então a gente tem muito a agradecer ao governador Pedro Taques, por estar hoje aqui inaugurando essa obra, que ela com certeza irá mudar a realidade do nosso município. Antes, quem precisava atravessar de Cocalinho, Mato Grosso, para Aruanã, Goiás, tinha como opção apenas a balsa, mais cara e lenta. Mas hoje, com a ponte, o acesso às cidades fica mais rápido e seguro. O pedágio recém-implantado vai garantir a manutenção da via. Na solenidade de entrega, também foi reforçado o compromisso do governo do estado com o programa Proestradas, que já entregou mais de 1.800 quilômetros de rodovias por todo Mato Grosso. A pavimentação asfáltica da MT-326, principal porta de entrada de Cocalinho, também será executada em breve. Sairemos entregando 30, 35 entre esse ano e ano que vem, restando 40, que é o último contrato, exatamente o contrato saindo daquele Cocalinho, em que os governadores, Marconi Perilo e o governador Pedro Taques, estão conversando para sincronizar essa pavimentação, de modo que quando o Mato Grosso fizer, Goiás faz, e aí de modo que a gente tenha a integração completa via asfalto entre os dois estados. Obrigado.